Seja bem-vindo ao canal, esta mais uma aula de VBA vezes Axis. Neste vídeo, vamos aprender a carregar lista em combo box de um formulário Excel VBA a partir dos dados de uma tabela do banco de dados Axis. No entanto, para acompanhar esta aula, é requisito obrigatório ter acompanhado as videoaulas anteriores, ou pelo menos a videoaula 1, onde fizemos o procedimento de conexão com o banco de dados. Eu vou deixar abaixo deste vídeo, na descrição, o link para a série completa. Então, siga o link e inicie pela videoaula 01. Ok, recados dados. Então, vamos trabalhar. Guia desenvolvedor, Visual Basic. Estávamos trabalhando com o UserForm 2. Então, vamos inserir uma combo box para a lista de clientes. UserForm selecionado. Clico sobre caixa de ferramentas. Escolho caixa de combinação. E arrasto para o formulário. Redimensionem para o tamanho que vocês desejam. Clicam com o botão direito, propriedades. E o name. Vamos por CB cliente. E dá para inserir também um rótulo de dados. Então, cliquem sobre rótulo e arrastem para o nosso form. E o caption vai ser clientes. Caption da label. Já peguem o nome da nossa CB cliente. Ctrl C. Podem fechar as propriedades. Duplo clique no formulário. Desçam até o final dos nossos códigos. E aqui, precisamos criar outra macro. Sub, carregar, underline, tecla shift, o tracinho está ali o underline. Lista, underline, clientes. Pressionei enter e já criou o end sub. Como sempre, utilizamos nas nossas macro um sistema de tratamento de erro. Então, vamos colocá-lo. Unerror, go to, erro. Caso tudo correu bem, exit sub. Caso contrário, vai para erro dois pontos. E exibe um AMSG box para o usuário. Abro aspas duplas. Erro. Ponto de exclamação. Fecho aspas duplas. Vírgula. VB critical. Vírgula. Abro aspas duplas. Título da mensagem. Erro. Show. E dentro do nosso sisteminha de tratamento de erro. Ctrl V. CBClienter. Ponto clear. Para limpar a lista dela. Caso ela tenha alguma lista antes de carregar. Unerror resume next antes desta linha. Porque ela vai dar um erro se não tiver uma lista para limpar. Show. Próximo passo é criar o nosso record set. Então, lembra que nós temos uma variável global no módulo 1. Que é o record set. Copinho RS. Voltem para o user form 2. Duplo clique. Lá na nossa macro de carregar lista de clientes. 7. RS. Vai ser igual a new. A do db. Ponto record set. Vocês podem copiar de outro procedimento. Eu prefiro digitar. E para manipular os dados. Precisamos fazer a conexão com o banco de dados. Com a nossa macro conectar BD. E também a desconectar BD. Que a gente fez lá na primeira videoaula. No módulo 1. Então, vamos de volta na nossa macro. Começo referenciando o módulo. Módulo 1. .conectarbd e no final do código módulo 1 .desconectarbd para abrir e fechar o banco de dados e depois de conectar com o banco de dados recordset.open para abrir abre e fecha o aspas duplas, o que nós desejamos abrir? select nós precisamos de uma lista única de cliente então vocês vão escrever assim distinque-se então selecione uma lista única da minha coluna cliente exatamente igual o cabeçalho eu preciso escrever cliente, minha coluna cliente da tabela 1 do banco de dados então cliente então selecione em cliente from agora vem a tabela que é a tabela 1 que é o name que nós colocamos na nossa tabela do banco de dados axis, tabela 1 coluna cliente onde eu quero carregar uma lista única sem repetição e em ordem alfabética então nós vamos ter order by cliente que é a coluna lá da minha tabela do banco de dados axis asc que é ascendente se fosse descendente seria desk e aí precisamos fazer a conexão então vírgula outra variável global que nós fizemos na primeira videoaula conexão ctrl c vamos descer na nossa macro vírgula conexão vírgula parâmetro add open case set vírgula add look read only somente leitura é apenas para carregar a nossa lista deixa eu voltar aqui que foi meio rápido cuidem aí os parâmetros então estou passando o seguinte comando selecione uma lista única da minha coluna cliente da tabela 1 e traga esses dados em ordem ascendente ou seja ordem alfabética então depois de abrir aí o nosso record set nós vamos fazer um laço para percorrer os dados e transferir para a cb cliente que é a combo box copie o rs e aí nós vamos fazer do loop opa é do until do until rs.euf e o loop vai no final então vamos fazer um loop pelos dados do record set e adicionar esses dados a cb cliente pressionei a tecla control mais barra de espaço já apareceu a minha combo box cb cliente cb cliente ponto add item nós vamos adicionar então o dado que consta no rs do record set ponto de exclamação da coluna cliente exatamente igual o pessoal precisa escrever e record set ponto move next para ir para a próxima linha do record set então este loop vai ser o responsável por carregar a nossa lista de cliente para a combo box cb client depois do loop podemos fechar o nosso record set vocês podem copiar de outro procedimento eu prefiro digitar em cada aula if not rs is not then and if e dentro do if rs ponto close cuidado com o clone eu sempre falo isso e set rs igual a not desta forma fechamos a nossa tabela virtual também show galera está feito o nosso código para carregar a primeira lista salvem alteração copiem aí o nome da macro carregar lista clientes ctrl c duplo clique no user form 2 duplo clique novamente no formulário e no evento initialize cal carregar lista de clientes salvem alteração e vamos executar o formulário para ver se já temos a nossa lista executando e olha que show galera trouxe os nomes dos clientes sem repetição Luan Oliveira eu tenho 3 vezes mas veio somente uma então está correto precisamos ainda alterar uma propriedade da nossa combo box porque desta forma o usuário vai poder digitar dentro e eu quero obrigar o usuário a escolher uma opção na lista então seleciona combo box botão direito propriedade e aí vocês vão procurar a propriedade style style aqui está ela e deixem em drop down list aí o usuário não vai conseguir mais digitar ele vai ter que escolher uma das opções da combo box então o objetivo pessoal de colocar as combo box é fazer um filtro aí nas videoaulas posteriores por isso que estamos criando aí as listas na combo box beleza podemos também criar uma lista de produtos então selecione esses dois objetos pressione a tecla shift clica sobre os dois ctrl c e ctrl v e arrasto os dois para a parte superior e esta vai ser a minha lista de produto cb produto o name da combo box e o caption da label vai ser produtos precisamos também de uma lista de produtos duplo clique no form clico com o botão direito sobre a macro carregar lista de clientes definição então para a lista de produtos vai ser moleza vocês vão copiar este procedimento ctrl c ctrl v precisa mudar o nome agora vai ser lista produtos opa produtos cb cb vai ser a cb produto preciso mudar cb produto e aí a coluna da minha tabela no banco de dados axe vai mudar agora a lista vai ser a partir da coluna produto da minha tabela 1 eu mudo nessa parte do código produto e também classificando em ordem alfabética pela coluna produto isto aqui dá para mudar também cb produto e a coluna do record set também precisa mudar produto move next show de bola galera desta forma já fizemos aí a lista de produto também ctrl c no nome da macro voltamos para o evento initialize cal carregar lista produtos salve alteração vamos executar agora eu tenho a lista de clientes e a minha lista de produtos e esta já está com a propriedade que o usuário não consegue digitar então perceba que show pessoal já carregamos as duas listas tem mais um porém ainda eu posso querer selecionar o cliente e trazer na minha combo box produto somente os produtos que aquele cliente comprou então nós precisamos agora trabalhar com a combo box dependente que vai ser um pouquinho diferente vai ser carregar lista de produtos de acordo com o cliente então vamos fazer este procedimento também botão direito sobre lista produtos vamos copiar essa nossa macro contra o c contra o v e esta vai ser a lista de produto cliente ou seja vai trazer quando selecionar um cliente traz a lista de produto que aquele cliente comprou se não foi uma compra daquele cliente aí não vai trazer a nossa lista então nós vamos precisar fazer agora um ajuste select na coluna produto from tabela 1 e aí vai entrar um R nessa história where onde na coluna cliente cliente opa não tenho s e aqui vai um l e talasqueira cliente então eu quero que carregue da minha lista de produto se na coluna cliente cliente for igual abre e fecha o aspas simples e abro e fecho aspas duplas e dentro nós vamos colocar o seguinte dentro das aspas duplas tecla shift número 7 está ali um e comercial e aí vem o critério de comparação que é a nossa cb cliente que é combo box ponto text deixa eu vir mais para a direita acho que isso aqui dá para fechar assim para facilitar a visualização bem com calma depois de tabela 1 o R na coluna cliente for igual a cb cliente ponto text e mais um e comercial e também ordenando em ordem alfabética deixa eu ver acho que aqui era somente este ajuste exato e agora nós precisamos chamar e se carregar lista produtos cliente dentro da nossa combo box que é a combo box de cliente quando selecionar um cliente na lista carrega os produtos que aquele cliente adquiriu copie o nome da nossa macro ctrl c no user form 2 duplo clique na combo box do cliente e aí nós vamos ter uma condição if se cb cliente cb cliente for diferente de empty que é vazio then aí eu carrego cal carregar lista de produtos cliente ou seja eu tenho um cliente selecionado caso contrário else traz a nossa lista de todos os produtos cal carregar colocou cal carregar pressiono tecla ctrl mais barra de espaço cal carregar lista de produtos que é toda a lista caso não tenha um cliente selecionado ok desta forma nós trabalhamos com as duas listas se selecionou um cliente carrega somente os produtos relacionados àquele cliente se não tiver cliente carrega toda a lista de produto salve em alteração vamos testar ver se está funcionando então quando carrega pela primeira vez traz todos os produtos mas se eu escolher um produto quero ver os produtos que o Luan Oliveira aí adquiriu então tem produto um somente produto um e olha que show galera fizemos a nossa combo box dependente no entanto se eu trocar teste o teste tem aqui tem aqui só o produto teste olha que show mas para conseguir limpar a combo box nós temos outro detalhe aí nós vamos precisar retirar do style botão direito propriedade então tem esse porém aí também deixa eu ver o style onde é que está style combo vamos lá selecionei Luan Oliveira ficou somente produto 1 limpei retornou toda a lista de produto então posteriormente vamos poder fazer um filtro pelo produto pegando todos os clientes ou pegando o cliente e filtrando pelo produto que ele adquiriu na próxima aula vamos trabalhar com o procedimento de filtro dá para colocar esse meu botão carregar um pouco mais para cima na realidade ele vai ser o filtrar aí da próxima vídeo aula pessoal vamos finalizar essa vídeo aula por aqui se vocês gostaram deixem o like aí no vídeo se inscrevam no canal que eu vou agradecer muito a contribuição de vocês e até a próxima aula e se inscrevam